Olá, rapaziada! Bora lá pra mais um vídeo. Vai ser um vídeo aqui pra vocês, de dica aí pra vocês fazerem agora, tá? Façam isso agora. Eu postei lá no nosso Insta o lucro que a gente teve aí nessa madrugada. O pessoal lá do grupo dormiram, investido, e quando eles acordaram, eles perceberam que eles estavam ricos no FIFA. Rapaziada, dicas sensacionais aí. Análise do mercado que eu fiz, deu muito bom. Se você seguiu aí as minhas dicas, com certeza hoje você também acordou com muitas coisas na sua conta, tá? Lembrando que o nosso grupo de trade é apenas R$13,00. Você entra aí, tá na descrição do vídeo e no primeiro comentário aí do vídeo, tá? Pessoal, hoje aqui a gente vai falar aí sobre um trade aí pra vocês, que é muito conhecido pelo pessoal, tá? Então é muito bom vocês fazerem e eu vou ensinar pra vocês aqui a fazer basicamente esse trade usando o lance infinito, que é sensacional aí pra vocês ganharem muitas coisas, tá? Antes, deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Aqui eu postei lá no nosso Insta aqui, ó, o lucro que eu tava tendo aqui, ó. Lá no nosso Insta, se você não me segue, segue lá. Eu posto os vídeos, eu postei a minha análise do mercado aqui, porque eu não consegui fazer a live, nem o vídeo. Eu posto lá às vezes, tá? Então me segue lá no nosso Insta. Eu postei aqui, ó, o lucro dessas cartinhas que eu comprei. Levandolsk aí, ó. Vou até soltar o vídeo, ó. Comprei os aí, nos RBs aí, no Liberta. Mas hoje eu fui, dei um investimento muito top aí. Olha só. Nas forragens, ó. Piquei, comprado a R$2,500, tá? R$2,500, tá? R$2,500, tá? R$2,500. Tô vendendo. Levandolsk, rapaziada. Comprado a R$58,00. Vou mostrar, deixa eu acarregar aqui. R$58,00, 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 R$58,00. R$58,00, 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 R$58,00. E vendidos aí a R$66,00. R$58,00, 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 R$58,00. Passei ontem, tem um número de trade. Olha só, lucro insano. Vamos ver quanto ele está custando agora. Loucro insano, rapaziada. O pessoal lá do grupo fechado hoje já acordou com muito louco. Comprei bastante dele e foi pesado. Vamos lá ver, ó. Vamos ver quanto ele está custando. R$56,00, 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 R$56,00. Tá saindo aí, ó. Então assim, eu passei essa dica lá no grupo fechado Se você quer entrar, é apenas 13 reais Rapaziada, foi um lucro insano O pessoal tá feliz lá, quem investiu, claro Quem não investiu tá chorando porque não investiu Mas quem investiu com certeza hoje acordou muito feliz Pessoal, vamos lá então pro nosso game, né? E eu vou ensinar pra vocês aqui o que você deve fazer agora Que eu não sei o que fazer com as minhas coins Eu só tenho aí 100 mil coins, rapaziada Você vai vir aqui, ó Eu vou até fechar de novo Porque eu acho que vai dar o bug Eu tava fazendo aqui uns lança infinitos Você vem aqui, ó, buscar Tá? Ó, vamos lá, de novo Tá? Você abriu seu app, rapaziada Você vem aqui, ó, elenco Tá? Você vai clicar aqui no... pode ser aqui ou aqui na reserva Você usa aqui, ó Coloca buscar na transferência E aí você vai colocar aqui, ó Ouro Ouro comum, tá? Eu gosto aqui... eu vou usar aqui zagueiros, tá? É... você coloca nacionalidade Coloca Argentina E aí, você coloca mínimo Trezentos... Trezentos e cinquenta, tá? Aí você vai dar o busca Buscando aqui vai aparecer todos os jogadores aqui Jogadores aqui, ó Vou dar trezentos e cinquenta, ó Tá falando que apareceu aqui, ó Mensagem, ó Só li se está cheio porque eu tô fazendo isso agora, tá? É... então eu fecho aqui Você vai fechar o... o aplicativo Vai abrir ele de novo, tá? Presta atenção nisso É o lance infinito aí Eu tô fazendo já isso aí Vou fazer... é... mais um pouquinho aqui Depois que eu acabar esse vídeo aqui Porque eu sei que vai dar muito lucro hoje à tarde Porque nós teremos grandes confrontos E nos grandes confrontos Sempre... é... sempre pede aí Ouro comum Abriu de novo Você vai em elencos Novamente Não abra a transferência, tá? Você vai lá e clica aqui Buscar Faz o mesmo processo, tá? Aí você busca Coloca aqui Ouro Ouro comum Posição que você quer Pode ser zagueiro Pode ser lateral Argentina Porque nós teremos aí Jogos do Brasil Jogos da Argentina Então a gente não sabe Quais jogos aí vai mandar Então eu coloco 350 No máximo 400 coins Vou buscar Eu venho aqui, ó Do lance Ó Eu vou dar no máximo 400 coins, tá? 400... ó Sim Porque eu tô dando um lance em cima do outro Ah... 400 coins eu vou dar Nesses... ó 1... é... não, não, não 76 eu não vou 76 eu dou o máximo 450, hein, rapaziada? Ó... o pessoal tá... tá bem... O pessoal tá investindo Tá apostando na Argentina, hein? Tô percebendo que o pessoal tá apostando na Argentina Então aqui, ó Vou dar... vou comprar um por 550 Porque a Argentina Porque a Argentina... Ah, não O pessoal tá pagando muito caro É... Ah, tá difícil Vamos lá O pessoal tá... tá hypado aí na Argentina Vamos no Brasil Vamos lá Cadê o Brasil? O Brasil... O Brasil... Aqui é trade assim, rapaziada A gente faz na hora Ó... vamos lá Mesma coisa, tá? Não mudei nada Só mudei a nacionalidade Vamos lá, ó 400 coins Como é zagueiro, rapaziada Às vezes a gente pode pagar um pouquinho mais, tá? Que é zagueiro É... você pode pagar aí uns 450 No máximo 500 coins No overall alto Por exemplo, esse 75 aqui Já não é um... 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 uma carta que eu pagaria aí Mas esse Dory aqui eu pago 450 eu pago Ó... rapaziada Vai pesado no Dory O Dory é uma carta Que é muito boa Deixa eu dar Olha, o pessoal tá dando até 650 Meu Deus do céu Vou pegar Rapaziada Eu vou pegar ele O Dory Olha, o pessoal já tá dando lance Mais do que... Opa Então aí, né O Dory Tá... Eu dei o lance aqui Vamos pro próximo Tá... Teve alteração O pessoal tá pagando caro Nessas cartas Né... Ó... O Dory Eu vou tentar dar lance De 600 Dory tá impossível De pegar, hein O Dory Tá difícil Não é o Dory O prefeito Não, rapaziada É o Dory É mesmo Do SBCs Aí Ah... Ah, rapaziada Fui... Olha só Fui bloqueado Nesse exato momento Aí Mas, ó Pra vocês verem lá, ó Eu tô fazendo Vários, vários Tá vendo? Já tô fazendo Esse tradezinho Eu fui bloqueado Porque eu tô fazendo Trade desde... Como eu lucrei bastante Nessa madrugada A EA Tá me bloqueando Por um tempo aí Daqui a pouco Eu volto a fazer trade Mas faça isso Que eu ensinei Pra vocês, tá? Vão lá Vão lá Pega aí Nações Brasil Argentina É... Inglaterra Qualquer nacionalidade grande, ó Argentina Brasil Inglaterra França Alemanha Holanda É... Itália Portugal Espanha Essas aqui, ó São as principais, rapaziada Faz a mesma coisa Que eu ensinei aqui Vocês vão lucrar Demais, tá? Lembrando aí Vou tentar fazer uma live Hoje à tarde aí Então eu espero vocês aí, tá? Vou dormir um pouquinho Pra mim não ficar Tão ligadão Como eu tava lá Mas eu espero vocês Tá bom? À tarde aí Pra gente Conversar Jogar aquele fifinha Conversar bastante Sobre mercado Tá bom? Tamo junto Um beijo no coração de vocês E eu fui